Olá, que bom que você está aqui. Isso prova que realmente você está interessada em mudar alguma coisa na sua vida que você acha que não está bom. Isso é um excelente sinal, é um sinal que você está dando um passo à frente, um passo para mudar o que realmente não está bom. E o que eu quero passar para você é algo profundo, algo que mudou a minha vida e que com certeza pode mudar a sua. Vou falar sobre as crenças limitantes. Sim, são crenças que nós trazemos desde quando criança, coisas que nós acreditamos e que na verdade só serve para nos limitar, só serve para atrapalhar, essa é a grande verdade. E quando que isso eu percebi? Eu percebi quando eu sempre acreditava que comigo não daria certo, para mim seria diferente, para outras pessoas poderiam ser melhor, não para mim. E isso provavelmente acontece com você em alguma área da sua vida. E é para isso que essa aula vai servir, para mudar essa forma que você tente pensar sobre si mesma e principalmente sobre o que vai acontecer no futuro. Ok? Então, a primeira frase que eu quero deixar para você neste momento é Não se contente com menos do que você pode ter. Não se contente com menos do que você pode ser. Não se contente com menos do que você pode realizar. Isso mesmo, você pode realizar grandes coisas, você pode ter tudo o que você quiser. Basta você acreditar e criar um planejamento, criar uma forma estruturada de alcançar o que você realmente quer. Ok? Bom, para essa aula realmente surtir um efeito legal, eu estou te pedindo que você pegue agora um lápis ou caneta, o que você preferir. E um papel. E vamos fazer algumas anotações para que essa aula não seja apenas algo que você vai assistir, e sim algo que você vai colocar em prática daqui para frente. Ok? Vou dar um break para você ir lá buscar. Até mais. Bem, você já está com a caneta e com a sua folha ou seu caderno. Veja bem, se você é do tipo da pessoa que age sempre da forma onde você pensa assim, Ah, não importa. Ah, pode ser. Ah, tanto faz. Ou a pior delas. Para mim, está bom de qualquer jeito. Saiba que você está comprometendo definitivamente todo tipo de sonho e todo tipo de realização que você quer ter. Sim, isso acontecia muito comigo. Mesmo em coisas simples do tipo, o que você quer beber? Coca-Cola ou Guaraná? Ah, tanto faz. Esse tanto faz não é legal. Você precisa realmente entender que a partir dessas pequenas coisas que você escolhe, você determina e você acaba organizando melhor nos seus pensamentos as suas escolhas. Se você quer tomar Coca-Cola, não é Guaraná. E se você quer tomar Guaraná, não é Coca-Cola. Essa forma que você tem de escolher, essa maneira que você, mesmo nas pequenas coisas, você acaba escolhendo, você vai trazendo para si um hábito de escolha. A escolha tem que ser baseada no que você realmente quer. Dessa maneira, você emite para o teu cérebro o comando da escolha, o comando do que eu quero, do que eu realizo. Entendeu até aqui? Então, o que você vai anotar? Você vai anotar que mesmo nas pequenas coisas, você tem que fazer escolhas. Você não pode deixar a coisa simplesmente acontecer de qualquer forma, muito menos deixar outra pessoa escolher para você. Se você não tiver o controle do que você quer e do que você vai escolher, outra pessoa irá escolher por você. Outra pessoa irá controlar por você. Depois os resultados realmente vão complicar daí para frente. Ok? Anotou? Então, prepare-se para a próxima dica. Tudo anotado até aqui? Que bom. Então, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Observe que as grandes coisas que podem ter acontecido na sua vida, com certeza, lá atrás, houve uma pequena coisa que você fez a escolha. E isso trouxe uma grande coisa depois. As grandes coisas são feitas de pequenas coisas. Lembre-se disso. Mas uma coisa que eu quero passar para você é a seguinte. Faça sempre uma negociação onde você consiga ficar com o que realmente lhe interessa. Uma coisa simples. Vamos imaginar que você tem uma coisa de uma cor e uma outra pessoa ganhou a mesma coisa de uma outra cor. E em algum momento você percebe que você gostaria de trocar. Você não vai forçar essa troca. Mas você pode tentar negociar. Porque às vezes ela quer ficar com o que está com você. E você quer estar com o que é dela. Numa negociação dessa, as duas pessoas saem ganhando. Então, qual é o recado? Qual é a dica? E o que você vai precisar anotar? É. Como você vai sempre buscar o que você realmente quer, não se esqueça da tentativa de negociar. Você pode se sair muito bem nas pequenas e nas grandes negociações. E uma das formas de negociar é falar das coisas que você realmente quer. Anotou? Vamos para a próxima. Então, e o que é crença limitante afinal? Dentro de tudo que nós falamos, o que vai fazer a diferença entre quem vence e quem perde é exatamente a atitude. E a atitude está totalmente relacionada ao que nós acreditamos. Por exemplo, se você já sabe que você tem uma chave para abrir uma porta e aquela chave é errada, você não vai bem tentar. Porque você já sabe que aquela porta não vai abrir com a chave que você tem. Porém, se você já tem certeza que aquela chave é a chave correta, você não vai somente tentar. Você vai abrir a porta. Concorda comigo? Então, e onde entra a nossa crença limitante? Quando nós acreditamos, por exemplo, que não devemos e não podemos e não somos merecedoras de ter mais do que temos, nós não vamos nem tentar. Claro que não vamos tentar, porque a gente já condicionou que nós não podemos ter. Fica claro para você? Outra coisa que acontece, e muito, é quando você acredita que você não pode ter mais dinheiro, você não deve ter aquele carro maravilhoso que você sempre sonhou, mas que a vizinha pode ter. Você não deve e não pode ser amada, porque você não merece um grande amor. Muitas vezes, esses sentimentos estão totalmente relacionados à nossa vida na infância e na adolescência. E o que você tem que fazer agora é quebrar essa regra, quebrar esse limite, quebrar essa crença, porque você pode realizar, você pode e deve realizar muito mais do que você já realizou. Foi claro até aqui? Pois bem, então o que você vai anotar? Você vai anotar que você deve acreditar nas coisas que te levem para frente, as coisas que te potencializem, acreditar nas coisas que te façam mudar estratégias a ponto de conquistar o que você gosta. Tira o não posso por eu posso. Substitui a frase por acredito que. Acredito que posso ganhar mais. Acredito que posso ter aquele carro. Acredito que posso estudar e conseguir melhores cargos, conseguir melhor valorização profissional no mercado de trabalho. Acredito que... E aí você continua. Essa é a sua próxima atividade. Acredito que... E complete. Complete essa frase várias vezes com as coisas que você realmente acredita. E o que você não acredita, você vai passar a acreditar. E estamos chegando ao final dessa videoaula e espero realmente que ela tenha feito um significado na sua vida, que você tenha conseguido observar o que você está errando e onde pode melhorar. Quero deixar então a última dica. E é uma grande tarefa. Na verdade fiz um pouquinho aqui só para você entender o acredito que e o que você acredita. Isso é importante para você trazer ao seu cérebro uma nova forma de pensar, uma nova forma de acreditar. Que é a forma como você vai acreditar daqui para frente. A tarefa é... Anote no papel várias frases. De preferência acima de 100. De coisas que você quer realizar. Pegue um tempo para você. Uma horinha. Se concentre naquelas coisas que antigamente você achava que queria. E que depois você foi perdendo o interesse. Perdendo o encanto. E que a vida foi te tirando algumas... Das ilusões. Que na verdade não é ilusão. São sonhos. E que você pode e deve correr atrás dele. Voltar a pensar como você pensava bem lá atrás na sua vida. Onde você acreditava. Volte a acreditar. Acredite em você. Acredite no seu potencial. E nas suas habilidades. Tudo o que você quer fazer. Você tem condição e potencial para conquistar. Eu espero realmente que tenha agregado valor para você essa aula. Que algo possa mudar dentro do seu coração. Se você gostou da aula. Por favor. Deixe um comentário abaixo. Esse comentário é fundamental. É muito importante para mim. Eu te agradeço desde já. A oportunidade de receber o seu feedback. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.